Relação entre o pH e a disponibilidade de micronutrientes. Seja muito bem-vindo ao canal oficial da Agrica Online. Eu sou o professor Daniel Escotá e você está agora no nosso quadro de perguntas frequentes. Esse é um quadro onde uma vez por semana eu trago aqui uma pergunta que chega periodicamente, tanto aqui pelo YouTube quanto lá pelo meu Instagram pessoal, se você ainda não me segue, arroba daniel.escota, né, Daniel Escotá, onde lá eu sempre respondo muitas dúvidas técnicas, dúvidas práticas, inclusive mostro também o meu dia a dia. No entanto, algumas dessas perguntas eu trago aqui para o YouTube em um quadro um pouco diferente, onde eu apenas venho aqui e respondo a dúvida, sem muita enrolação. Não que os outros vídeos estejam em enrolação, tá? Mas nos outros vídeos eu dou um pouco mais de detalhe. Esse daqui é apenas para responder a dúvida de forma técnica. A única coisa que eu te peço é que você se inscreva no canal. Se você estiver inscrito no canal, você vai receber todas as atualizações, todos os novos vídeos e tem novos vídeos toda semana. Toda semana tem 5, 6 vídeos novos, inclusive aulas ao vivo que você pode estar perdendo por não estar inscrito. Beleza? Aproveita também e dá o seu like. O seu like é importante para a gente distribuir esse conteúdo para mais pessoas. Sem mais delongas, bora então responder a nossa dúvida. Qual é o pH ideal para disponibilizar micronutrientes? Possivelmente se você já está um pouco mais antenado quanto as questões de fertilidade do solo, você já deve ter ouvido falar que o pH está ácido, então é um pouquinho melhor para micronutrientes. Ou algumas pessoas brigando e falando, não, tem que estar ali com 6, 6,5 que vai disponibilizar melhor os micronutrientes. Alguns micronutrientes não vão ser disponíveis, outros vão estar. Eu vou responder tudo isso nesse vídeo de hoje, vai ficar muito fácil você entender. Vale lembrar que apesar de que o pH é um dos fatores que mais influencia na disponibilidade de micronutrientes, não é o único, tá bom? Tem outros fatores que vão desde matéria orgânica, aeração, outros macronutrientes como o fósforo que influenciam diretamente os micronutrientes. Mas hoje eu vou me ater apenas ao pH e se você entender o que eu vou dizer aqui, vai ficar fácil você criar suas estratégias de manejo com micronutriente. Para a gente poder começar, eu preciso que você entenda essa dinâmica aqui. Eu preciso que você entenda quais micronutrientes vão estar no solo, na sua forma cationica, ou seja, com carga positiva, e também os micronutrientes que vão estar na sua forma aniônica, os ânimos, carga negativa. Isso aqui é o que vai influenciar diretamente na relação deles com o pH. Então, quais são os micronutrientes que estarão no solo, na sua forma cationica? Cobre, ferro, manganês, níquel e zinco. Esses estarão na sua forma cationica. Está destacada em vermelho aqui a forma com que eles serão absorvidos, mas isso aqui é para outro momento, tá bom? Mas só para que você entenda a dinâmica dele no solo. E depois nós temos aqueles micronutrientes que estarão na sua forma aniônica, que é boro, cloro e molibdênio. Acontece que você pode estar vendo o boro aqui e falar assim, Daniel, eu já ouvi você falar que o boro é absorvido na sua forma neutra, o ácido bórico. Tá, tudo bem, mas não quer dizer que no solo ele permaneça apenas nessa forma. Ele vai estar na sua forma aniônica também, tá bom? Então, isso daqui é o que vai definir a influência do pH. Aqueles que são cátions e aqueles que são ânions. Tudo bem? Lembrando, micronutrientes. Eu estou excluindo aqui os macronutrientes. Quem são os macronutrientes? Nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. Aqueles que são exigidos em maior quantidade. Esses daqui são os micronutrientes, que são exigidos em menor quantidade, mas mesmo assim são essenciais, ou seja, a planta não consegue completar o seu ciclo de vida sem eles. Enfim, eles atendem todos os três critérios de essencialidade. Beleza? Mas vamos lá. A partir disso agora, a gente consegue entender a relação deles com o pH. O que que acontece? Quando o pH do solo aumenta, ou seja, imagina que seu solo estivesse ácido, tá bom? Imagina que você estivesse com o solo ácido ali, 4, 5, pH 5 em água, já está levemente e a gente já está ácido, certo? Quando a gente vai aumentando esse pH através da correção do solo, nós vamos aumentando também as cargas negativas disponíveis no solo. Quando a gente aumenta o pH, a gente aumenta as cargas negativas. Quando a gente vai diminuindo o pH, nós vamos diminuindo também as cargas negativas disponíveis no solo. E o que que isso vai influenciar? Bom, quando eu aumento as cargas negativas no solo, eu vou diminuir a disponibilidade daqueles micronutrientes que são cationicos, pois tem cargas positivas e automaticamente eles poderão ser absorvidos e indisponibilizados nessas cargas negativas do solo. Então, se eu estou aumentando carga negativa, automaticamente eu vou absorver aqueles que têm carga positiva. Quando eu aumento essas cargas negativas no solo, o que acontece quando eu elevo o pH? ao mesmo tempo que, se eu estou aumentando as cargas negativas do solo, essas cargas negativas do solo vão estar repelindo, está meio que proibindo os outros elementos que têm carga negativa de estar dissolvendo. Ou seja, ele repele, ele mantém ele disponível, ele não absorve ele. Então, quando eu elevo o pH do solo, automaticamente eu vou absorver os de carga positiva, que são os cátions, e automaticamente ficam menos disponíveis, porque eles estão absorvidos. Quando eu diminuo o pH do solo, quando o solo vai ficando levemente ácido, esses nutrientes, esses micronutrientes de carga positiva voltam a começar a estar disponíveis novamente, com exceção, por exemplo, do cobre. A ligação que o cobre faz de fixação, de absorção, é muito forte. Em grande parte das vezes, quando você eleva muito o pH do solo, esse cobre vai ser absorvido ao ponto de não retornar mais. Muito diferente de um zinco, por exemplo. O zinco, ele é absorvido, mas depois ele retorna. Vamos resumir, então, para ficar fácil você entender a partir de agora. Aumentei as cargas do solo, ou seja, aumentei o pH do solo, automaticamente eu vou ter menos micronutrientes de carga positiva disponíveis, os cátionicos. Ao mesmo tempo que quando eu estou elevando essas cargas negativas do solo, elevando o pH do solo, automaticamente, um tem relação com o outro, eu aumento a disponibilidade de aniônicos. Em resumo é o seguinte, pH alto, eu vou ter menos disponibilidade dos micronutrientes catiônicos e mais disponibilidade dos aniônicos. E o inverso é igual. Se eu tenho um pH mais ácido, tenho menos carga negativa. Se eu tenho menos carga negativa, eu vou ter mais disponibilidade dos micronutrientes de carga positiva, os catiônicos e menos dos aniônicos. É lógico que eu estou falando numa escala aqui, tá? Eu não estou falando, por exemplo, de um ambiente alcalino. Estou aumentando as cargas negativas ao ponto do solo se tornar alcalino. Não. Imagina aquela escala de pH. Inclusive, eu até deixei para vocês aqui agora esse gráfico do nosso saudosíssimo e eterno Malavolta, onde ele vai trazendo para a gente um pouco dessa relação entre a disponibilidade dos nutrientes e a sua relação com o pH, que está diretamente ligado a essa mudança de cargas no solo. Assim, fica fácil a gente entender, a partir de agora, quais são os nutrientes que estarão mais disponíveis num pH mais elevado e quais os nutrientes que estarão menos disponíveis num pH menos elevado. Mais uma vez, eu preciso ressaltar que esse não é o único critério de disponibilidade. Eu estou me referindo nesse vídeo apenas ao pH, mas existem outros critérios. Inclusive, se você quer que eu me aprofunde um pouco mais nesses critérios micronutrientes, coloque a sua dúvida específica aqui nos comentários, que inclusive essa que eu estou respondendo agora eu tirei de um comentário de outro vídeo. Então, pode ser que dependendo da dúvida, eu pego a sua dúvida e faço um vídeo para trazer aqui para você. Beleza? Esse foi o nosso vídeo de hoje da nossa série de perguntas frequentes. Te convido também a conhecer a nossa plataforma de ensino. Se você quiser estudar junto com a gente, você pode assinar a Gliconline e ter acesso ilimitado a todos os cursos. Acesse os professores, tirar suas dúvidas com os maiores especialistas do nosso setor, ainda tem certificado de conclusão ao término de cada curso, tem um link aqui embaixo para você conhecer, ou você pode acessar www.agriconline.com.br. Venha para a maior escola profissionalizante na modalidade EAD do Brasil, voltada para o agronegócio. Agradeço a sua participação, um forte abraço e até a próxima.